E duas pessoas morreram num acidente na rodovia Armindo Filarmani, que liga ali Santa Albertina, a prainha da cidade, viu? De acordo aí com a polícia rodoviária, as duas vítimas estavam num carro com outras duas pessoas no momento desse acidente. O motorista perdeu o controle da direção e bateu numa árvore. O carro explodiu logo em seguida, como a gente tá vendo, viu? Um dos passageiros morreu carbonizado. O motorista foi levado pro hospital de Santa Albertina, mas não resistiu. As outras duas vítimas, entre elas um adolescente de 15 anos, foram levados pra Santa Casa de Jales. O adolescente teve várias fraturas pelo corpo e o estado de saúde é considerado estável. O outro sobrevivente já recebeu alta.